Diretamente é, restante Love Fuck Vivendo na multa, as puta luta, chuca, pula, cerca, não perdido, nas rota, em samba Sem rumo, desfruta, curtida, vida maluca, na busca dos golpes, loco e respeito as malandra Nada mais elegante, interessante, o jeito que bala o kank, pus ponte, joga a raba, grande sensação Respira e conta nos dedos, aproveita e pede um beijo dessa morena gostosa, mó corpão Solta o play, não breca o pause, avista aquela parte de neve, mó chave e abusa a citar Cena de casal, Bonnie e Clyde, na iPad, a imagem na manchete, estão botas em todo lugar Então pó para trás, pra cá, mete em marcha, nas pretas, na rua, valorado, bundão A japa não saiu na Rá, baixou a saia quando viu as maletas, cheio de milhão Então pó para trás, pra cá, mete em marcha, nas pretas, na rua, valorado, bundão A japa não saiu na Rá, baixou a saia quando viu as maletas, cheio de milhão Já tão sabendo que nós é bandido, procurado alguns artigos, disseram até que isso dá mais tesão Bandida sem bandoleira, no conforto da naveira, senta firme, fortalecendo o vilão E cada um no seu quadrado, pilantre safado, tratamento é cacete molhado, não quebra De exemplo, passo pra tizona, que vem do Anália, senta pros caras de tralha E te pegue de uma seta Puxa, prende, solta e passa, fazendo fumaça do teto solar Elas tão querendo fazer topless, sem biquíni, gas vendo as ondas quebrar Puxa, prende, solta e passa, fazendo fumaça do teto solar Elas tão querendo fazer topless, sem biquíni, gas vendo as ondas quebrar Se eu for de Tiger, triunfo, é só corte de giro Só despertaram os olhares e o sexto sentido Daquelas que tem a maldade, quem nós vê na face Das que viciaram o perigo de dar pra bandido E ela monta na garupa, se anima pro jet E se segura na cintura do menor break Que tá de nove, é o corre, então sem flash Só curte mais e posta menos bandida, esquece Faz frio em São Paulo No bom bojaco, o jacaré bordado vem de inovação Chave de enquadro Mas se nós sou a borda, tem negociação Faz frio em São Paulo No bom bojaco, o jacaré bordado vem de inovação Chave de enquadro Mas se nós sou a borda, tem negociação E eu vou de enfoque black no rasante ali na sul Whisky mole as palavras, vou descer, oi é o salu É resenha com as gatas, não apeia linguaru Elas brisando um doce, nós carburando um Dois trago na vela, de peão com a minha teneira Entre becos e viela, nós conhece a favela Não pode dar goela, o campana na espera Se os bota vir na bota, eu vou deixar na banguela E ela sabe que os draki vivem a sacanagem De uns tempo pra cá, nós tá sem coração E ela tira a versátil na sensualidade Dentro da minha nave cheia de tesão E ela sabe que os draki vivem a sacanagem De uns tempo pra cá, nós tá sem coração E ela tira a versátil na sensualidade Dentro da minha nave cheia de tesão Aê, chavoso na produção Quero ver feitar o homem Solta mais uma, quer explosão Respeita, tá?